E aí, vim hoje falar dos 5 erros que você, ou o cara comum, vai cometer sempre que aquela gata afasta, se esfria. E aí, eu sou o Edward Ross e esse é o Like Us Training. Vim aqui explicar uma situação que acontece demais. Eu vejo com os alunos treinados aqui do Like Us Training, com seguidores, pessoas que estão sempre aí mandando perguntas, tendo dúvidas e tendo problemas na hora de seduzir aquela gata de alto nível, aquela gata nota 9, nota 10, capa de revista, aquelas que todos nós queremos. E o seguinte, é um problema que ocorre sempre, eu vejo isso ocorrendo sempre com os alunos. Ah, aquele relacionamento está acontecendo, está até rolando, você sai num encontro com ela. Às vezes acontece alguma coisa num encontro, tudo parece estar fluindo bem, só que de repente você tem um problema. Ela parece que afasta um pouco, ela esfria um pouco, ela não manda mensagem, sabe, flertando do jeito que ela flertava antes. Dá uma esfriada, ela responde um pouco mais devagar, responde com menos empenho. E você percebe que aquela gata está esfriando, que ela está se distanciando. E muitos, quando vão cometer o erro, os erros que a gente vai citar aqui, às vezes você não comete os cinco, mas você comete talvez um deles se você está tendo esse problema daquela gata se afastar e você tentar fazer coisas, atitudes, comportamentos, para recuperá-la. Só que isso só tende a afastar, lacrar, e ela simplesmente vai sumir da tua vida e ela não vai olhar para trás. E a gente vai explicar por que agora. É muito importante, quase necessário, a essa altura, a gente parar um pouco para pensar, para refletir um pouco do porquê que ela se afasta. Porque pode ter muito a ver com esses comportamentos que eu vou listar para você. E assim, ah, é aquele relacionamento, você sabe, parece que estava tudo indo bem. Você sai do encontro com ela, vocês estão flertando, vocês até ficaram uma vez, outra. E sabe, você está encaminhando ali para o que parece ser um relacionamento daoríssima. E você realmente está ali até imaginando, essa pode ser a mina, pode ser essa, ela é bonita, ela é engraçada. Só que aí, de repente, aquilo que eu falei, ela esfria, ela some. É ser, mano, você está tentando conversar com ela e você até percebe ali, você sabe, convida ela para alguma coisa, você consegue até quase perceber que ela está ali tentando inventar uma desculpa. É desculpa esfarrapada daqui, desculpa esfarrapada dali. Por que que ela faz isso? É o que a gente vai falar agora. Por quê? Não só tem a ver com esses cinco comportamentos, mas também você pode estar fazendo, de novo, não só todos os cinco, mas talvez um deles. Mas não só é o que causa ela ir, mas também é o que vai afastar aquela mina para sempre. Ela nunca mais vai olhar para trás. A gente já viu isso acontecer, ela simplesmente dá as costas e já era. Vamos evitar isso aí, você vai aprender como agora. Quanto aos motivos por ela se afastar, é importante a gente perceber algo que muitos aí colocam. Existem vários vídeos em várias comunidades de vários outros canais, outras empresas, que falam de testes, os testes que as mulheres aplicam sobre nós. Só que isso, eu quero que você entenda automaticamente, que não necessariamente é um teste que a gata está fazendo com você. Ah, eu vou testar ele simplesmente, sabe, pela graça de qualquer coisa. Não. O teste é um teste da vida, é um teste de relacionamento, é um teste de simplesmente mulheres terem um comportamento, às vezes, de incerteza. Às vezes, você realmente está mostrando ser aquele cara, aquele cara confiante, aquele cara carismático, atraente que ela quer, só que aí ela fica com dúvida, será que é isso mesmo? E ela pode se retirar, retrair um pouco, isso é normal, é uma espécie de timidez. Só que você, se você pensar que é ela que está fazendo algo para você reagir, reagir mal, com falta de valor social, ficar agressivo com ela, você já falha o teste, faz parte de um dos erros. É muito importante você entender que não só a situação de ela, ah, retirar-se um pouco, assim como ela retirar-se completamente por causa de um erro, não se trata de um teste que ela está aplicando sobre você. Talvez é algo do subconsciente dela. Então, é importante aprendermos a lidar com essa situação e também, consecutivamente, não cometer um dos erros. O primeiro erro, e esse muito comum eu vejo nos seguidores, isso aí, cuidado para não cometer, é confessar seus sentimentos. Vou colocar aqui, confessar. Confessar seus sentimentos é basicamente você falar para ela o quanto você gosta dela, o quanto você é apaixonado por ela, ou até você chegar e falar para ela o quanto o que ela está fazendo, se afastar ou esfriar, te afeta negativamente. É você realmente revelar seus sentimentos e abrir que você é apaixonado por ela, que gosta dela, que ela não deveria fazer isso. É muito importante que você entenda que as mulheres, elas querem viver aquele filme longo de comédia romântica, sabe? Aquele filme de romance longo, aquela trama, onde ela não sabe bem se você gosta dela, sabe? Altos e baixos, se vocês têm, sabe, uns desacordos, alguma briga, alguma coisa assim. E existem altos e baixos, ela quer e precisa ter um pouco de dúvida se você gosta dela, se você está afim dela. Ela precisa pegar aquela mensagem que você mandou para ela e mostrar para a amiga dela, olha, ele mandou isso aqui, o que ele quer dizer? Será que ele está afim? Será que ele não está afim? E ela precisa viver esse drama, essa novela, para entender esse romance, para consolidar esse romance e entender que isso é algo que ela quer, que ela precisa, isso é algo que ela deseja e vai correr atrás. E quando você confessa seus sentimentos, fala para ela que você é apaixonado por ela, fala para ela que sempre foi apaixonado, que gosta dela, que isso, que aquilo, você, na verdade, você está pegando esse filme todo, de duas horas, todo esse romance longo que ela quer viver, ela quer passar por esse romance e você já está contando o final do filme, você já está matando todo o drama, toda aquela dúvida, aquele mistério, aqueles altos e baixos que ela quer chorar e dar risada e encontros e perder e tudo mais, você está matando tudo isso e você está acabando com toda essa experiência que ela deseja simplesmente ao confessar os seus sentimentos, ao falar para ela o quanto você ama ela. Então é muito importante você entender que isso aí normalmente é um erro, apesar de ser um dos primeiros impulsos, quando ela se afasta, fala, não, por que você está fazendo isso? Eu gosto tanto de você. Mas é um erro. Além de você acabar com aquele filme romântico que ela quer viver, existe um outro problema aí que vai ser recorrente pelos outros erros, que é pressão. Você pressiona ela um pouco, você fala, e aí? Você coloca ela, sabe, naquele lugar que ela vai ter que dar uma resposta para você e normalmente a resposta não vai ser boa, porque além dela estar se afastando, você pressiona ela, aí vai ser ruim. Muitas vezes ela vai querer espaço, talvez aquela gata vai, sabe, dar uma sumida, dar uma esfriada e é importante você perceber que se você é um cara que já está saindo com muitas mulheres, já é aquele cara mulherengo, já charmoso, atraente para várias, então é possível sim que ela esteja se afastando simplesmente por ter um estilo de vida, ela procurando um compromisso e você com certeza não demonstrando isso. Mas na maioria dos casos, essa aí de confessar vai matar qualquer tipo de atração, qualquer tipo de drama que ela quer viver nesse relacionamento. O segundo erro é gigantesco também. Vejo muitos cometendo, muita gente já tem esse impulso de fazer isso aí. O erro é o quê? Pedir desculpas ou se explicar. E assim, vou colocar EXP. Pedir desculpas ou se explicar é muito comum de você talvez perceber que ela, ao esfriar, ela se afastar, você ali está tentando imaginar por que ela está se afastando, por que ela está esfriando, sabe, o relacionamento estava tão legal e agora ela está fazendo isso. Então muitos vão ter um impulso de perguntar, olha, será que foi algo que eu fiz? Aí você começa a pensar, um dia que você saiu com os amigos, ou um dia que você falou que não poderia fazer um favor para ela, ou buscar ela de algum lugar, aí você pede, olha, se eu fiz alguma coisa de errado, eu estou pedindo desculpa. E isso também é um erro, porque muitas vezes não vai ser necessariamente o fato de você ter feito algo que vai fazer com que ela esfrie, que ela se afaste. A gente acabou de falar, isso pode ser um teste, pode ser que você seja o cara que ela procura e ela só quer verificar. Só que aí na hora que ela se afasta, começar a se desculpar, por qualquer que seja o motivo, aí ela vai perceber que não, você não é esse cara aí e com certeza vai afastar ela mais, como a gente já falou. É importante você entender que se você ofendeu, você insultou, você realmente fez alguma coisa deliberada, errada, ou errou com ela, é importante sim, peça desculpas. Mas a gente aqui no Like Us Training ensina que você deve ser um cavalheiro, você deve ser o cara que sabe tratar mulheres e tratá-las com gentileza, tratá-las com aquele carinho que toda mulher merece. Agora, se é aquele cara que na hora que ele está sendo testado, pedir desculpa, retrair, voltar, gaguejar, não sabe o que falar, aí, que nem eu falei, ela vai pegar, vai dar as costas, porque ela vai perceber aquela fraqueza, ela vai perceber que você não é o tipo de homem que ela está procurando. Vamos ao erro número 3. Essa aqui também, muito comum, por isso colocamos aqui os erros, né? Isso aqui é você tentar recuperar algo dando presentes a ela. Você dá um presente para aquela gata, simplesmente você percebe, ela percebe também, que você está tentando fazer alguma coisa com um presente desse. É muito baixo o valor social. Você tentar ganhar o favor dela, ou tentar fazer com que ela volte, simplesmente porque você está dando um presente, existe aquele problema do confessar seus sentimentos. E agora, esse problema é maior ainda. Porque se ela já está com dúvidas, ela já não tem certeza, se você é aquele cara realmente que aparenta ser, demonstra ser, aí, de repente, você vai lá e está dando um presente, ainda um presente tão caro, alguma coisa, aquele presente, ela não vai nem ver como uma coisa legal. Ela não vai entender aquilo como um presente. Sabe o que é? Aquele presente é uma caixa de pressão. Você está pegando uma caixa de pressão e está colocando no colo dela, porque agora ela tem esse presente e ela está falando, o que eu tenho que fazer agora? O que ele está esperando? Ela quer, sabe, retribuição? Ele quer que eu saia com ele? Porque, sabe, é para ela fazer alguma coisa que ela não está afim porque você deu esse presente. Então, esse presente é um tiro no pé, porque vai dar para ela um desconforto. E o desconforto do qual, normalmente, ela já está, como a gente falou. Se ela está com dúvida, se você é aquele cara, e ela quer, sabe, se retirar um pouco, só para dar uma esfriada, só para ver o que é, se ela vai sentir falta ou não, aí você está ali presenteando, dando mais pressão a ela, é um, sabe, vai rolar o efeito contrário. É um tiro no pé que você está se dando, é um monte de pressão para ela, isso não vai nem ser muito bem recebido, capaz dela devolver. A gente vê bastante disso acontecer também. É muito importante que você entende que pressioná-la vai afastá-la. Entenda que a gente trabalha aqui com atração. E se você quiser que ela seja atraída, que ela venha, você não vai conseguir fazer isso simplesmente correndo atrás ou pressionando. Então, é importante que você entenda que quanto mais pressão você colocar nela para te dar, sabe, esse retorno, essa resposta, seja positiva ou seja qualquer coisa, te dar alguma satisfação, com certeza vai afastar. Isso é sempre garantido. Porque, afinal, fundamentalmente, a atração não envolve pressão. Além de você pegar e dar um presente para ela num momento desse, é descalibrado, não faz isso. Existe um momento, tem uma hora propícia para você presenteá-la, mas com certeza não é esse momento aí, não. Agora, um problema gigantesco, que não só vejo com alunos e seguidores aqui do Like Us Training, mas eu percebo isso por toda a comunidade. É o quê? Reagir. Ser reativo. Ser um cara que reage. Seja com frieza ou seja mal, mas normalmente, outros canais, outras empresas, comunidades aí, vão falar que é para você reagir com frieza. Ah, ela está esfriando? Então você esfria também. E existe um problema gigantesco com isso. Porque reagir é muito, primeiro, é polaridade feminina. É algo que elas fazem. Elas estão sempre reagindo às coisas. Como um homem, a gente tem que ser não-reativo. Isso é valor social também. Só que é importante você entender que reagir, muitas vezes, vai provocar uma reação dela. Porque você está mudando a sua forma de conduta, você está mudando o seu comportamento. Às vezes, epa, aí vamos supor assim, ela começa a esfriar, começa a se afastar, aí você reage. Começa a esfriar também, começa a se afastar, aí ela, ao perceber que você está se afastando, aí ela vai chegar e querer sair com você. E quando ela manda uma mensagem, aí vamos sair, e você topa, aí ela vai perceber que você só estava reagindo ao esfriamento dela. E você estava reagindo, esfriando. Quem está mandando na relação aí? É ela que está mandando. Ela esfria primeiro, aí você reage, esfria depois. Ela está sendo líder. Ela que está dando a cartada e você está reagindo depois. E isso não vai funcionar. Como eu falei, é baixo o valor social, não vai funcionar. Porque na hora, se tiver um bom funcionamento, a sua reação, e ela voltar, ela vai perceber que isso aí não passava de você reagindo ao teste dela. Às vezes, ele funcionou ali pela primeira semana, mas não tem como sustentar. Uma personalidade não tem como sustentar. Você ser um cara reativo a longo prazo. Isso simplesmente afasta mulheres de forma geral. E o último erro, esse aqui também é gigante, que é basicamente dar o ultimato. Ultimato significa que você vai prensar ela, você vai colocar ela na parede, você vai falar, e aí, o que está acontecendo? você botar ela, falar, e então, isso vai acontecer, ou eu também estou indo embora. E você pegar e falar, olha, dá ou desce. O ultimato, ou você simplesmente chegar e colocar ela na parede dessa forma, tem o mesmo problema de confessar e do presente. É um monte de pressão, você está obrigando ela a dar uma resposta na hora, você não está mostrando que você está tranquilo com isso. O problema também, em você dar esse tipo de ultimato, você colocar esse tipo de pressão, é que, por quê? Se isso funcionar por algum motivo, se, sabe, ela chegar e reagir a isso, ela vai perceber que também não passou de um teste. É importante você entender que uma das coisas mais atraentes em termos de comportamento com mulheres é a sua disposição a dar as costas e ir embora, assim, em 30 segundos. Se ela falar, olha, o relacionamento não está dando, tal, não sei o que, você fala, ó, tudo bem. Um cara que está disposto a dar as costas, ele tem muito poder. E quando você pega e mostra esse ultimato, sabe? E quando você pega, mostra, dá esse ultimato, coloca essa pressão, sabe o que acontece? Você, na verdade, está mostrando o contrário, você está mostrando uma incapacidade de dar as costas e falar, então, não, já era, se você não quer, eu também não quero. Que também, vamos tomar cuidado com a reação, mas também, se ela quer o espaço dela, é importante que a gente tenha essa desenvoltura social, calibragem, dá o espaço a ela e para, deixa para ela perceber que talvez ela está perdendo um cara de valor em você. No caso do ultimato funcionar, o problema gigante com isso também, te torna um cara previsível, que nem aquele filme de confessar seus sentimentos, porque, se funcionar, ela voltar, ela vê que é ela que está dando as cartas, ela que está liderando, ela vai embora, passa e dá um ultimato, isso aí significa, realmente, que você não está em comando das suas atitudes, não está em comando do seu comportamento. e isso é muito ruim, não é atraente. Você ser um cara que não está ali com a sua tranquilidade e a sua calma, com certeza, fugir entre a mulher. Outra coisa gigante, nunca na minha vida, isso que eu conheço muitas mulheres e nunca na minha vida eu vi uma mulher que já está se afastando de um cara, aí o cara dá o ultimato, falando, se você não voltar, eu vou sumir para sempre. Ela já está se afastando. Você acha que ela vai estar com tanto medo assim de você simplesmente desaparecer e nunca mais voltar? Ela não vai estar nem aí. Então, esse ultimato ele tende a perder força. Mostra não só a sua fraqueza no seu comportamento, mas também aquela fraqueza de que você não está conseguindo nem segurar ali aquela onda de você falar para ela que, olha, essa é a situação e eu vou lidar com ela com calma. Você não lida com calma. Você está entrando com desespero, colocando muita pressão em cima dela, ameaçando de ir embora para sempre e isso aí nunca funcionou. Então, essa do ultimato, assim como os outros cinco erros, são comportamentos que a gente ensina aqui no Like Us Training, nos nossos treinamentos, nos treinamentos que a gente tem principalmente, vão ajustar a forma que você age para ser um cara mais atraente com mulheres, para fazer com que aquela mulher que está esfriando volte para você. Existe uma série de ferramentas, ferramentas como você agir com valor social e não reagir e você flertar bastante com ela, estar disposto a dar as costas para ela e estar tranquilo com a situação. Todos os comportamentos que nossos treinados já tiram de letra. Aí, se você quiser fazer um treinamento, clica o link abaixo porque quem fez virou o sultão da mulherada pode fazer por você também. Valeu!